Hoje eu aqui na nossa roda de conversa, tô muito bem acompanhada do meu marido Ariel pra falar sobre um assunto que é a dinâmica do casal assim que o neném nasce. Eu percebo a mulherada reclamando e muito do papel do pai nesses primeiros dias, nesses primeiros meses. Particularmente, na minha experiência, assim que a Ariel nasceu, fiquei bem exausta. Afinal de contas, nasce aquele neném e a gente é responsável. E aí a questão é como lidar com o pai e como o pai também lida com a gente. E aí eu queria perguntar pro meu maridão aqui, pro Ariel, como é que foi pra você, amor, esse comecinho de vida da Ariel? Foi uma transformação profunda. Eu acho muito legal porque tem um monte de gente que dá conselhos. Mas teve um conselho que foi muito bom pra mim, que foi do meu pai. Ele falou assim, Ariel, a tua mulher vai mudar radicalmente. Nasceu outra mulher, inclusive você não vai reconhecê-la provavelmente. Então, respeita, aceite e durante um tempo é isso que vai acontecer. E de fato, depois da Ariel ter nascido, a Petria mudou muito. A gente tinha, né? Aquela coisa gostosa de casal. E de repente, eu sinto isso também, que eu virei a mãe da Ariel. Não tinha mais espaço pra nada. E a personalidade mesmo da mulher muda. Enfim, tem várias questões ali. E aí tem duas questões que acontecem quando nasce a criança. Da mãe abrir pro pai participar mais ativamente desse primeiro momento. E tem um outro lado, que é o pai querer, ter vontade de assumir esse papel, de participar e assumir esse espaço. Que muitas vezes é muito difícil isso pro pai também. A gente vive numa sociedade bastante machista. Muitas vezes, no casal, a dinâmica é do pai dar as ordens. Só que nesses primeiros meses, é a mulher que manda, é a mulher que comanda, é a mulher que pede. É o tempo inteiro. Eu me senti um general. E isso, às vezes, deixa a gente muito frágil, porque eu preciso de ajuda. Eu acho que nesse momento, pra mim, pelo menos, eu não esperava que ele viesse me ajudar. Eu não esperava isso. Eu pedia, eu mandava. E eu acho que eu devo ter ficado muito chata mesmo, nesse começo. Não sei, foi chato? Mas é isso, eu acho que tem... Não, mas é isso mesmo, assim. Tem que falar o que precisa, porque tá vivendo um momento que é muito tenso, muito difícil. E, por outro lado, o homem aceitar que vai ser desse jeito durante um tempo. Mas muda a relação, muda a dinâmica entre o homem e a mulher. E também, eu acho que, sem a consciência dos caras, também não tem muito o que fazer, né? Então, é dar um chacoalhão, não esperar que venha pronto. O pai vai fazer do jeito dele. Assim, a mãe vai pedir, a mãe vai falar, olha, preciso disso, preciso do outro. E a mãe também, ela precisa, entender, aceitar essas características do pai nesse cuidado da criança. Maridão, valeu pela ajuda. Queridas, vamos pedir ajuda, vamos tirar esse pedestal. Tamo junto, inclusive aprendendo. Fica com a gente, curte, comenta. Eu quero saber como que foi isso, como que é isso pra você. Até a próxima. Obrigada, viu? Tchau. 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 Tchau.